Salve, salve, Massacoral! Santa Cruz o mais querido na área. Mais uma vez falar sobre Santa Cruz. E como sempre, antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 4 mil inscritos. Então, quem ainda for inscrito no canal, se inscreve no canal, já deixa o like aí no vídeo, é muito importante. E ativa o sininho para receber todo o vídeo automaticamente. Hoje a gente vai falar sobre esse pré-jogo, mais uma vez, muito importante e decisivo, que pode selar o rebaixamento do Santa Cruz ou dar uma dose de esperança para a próxima rodada e lutar até o fim. Vamos falar sobre a escalação, também sobre o Altos, tem alguns desfalques. Então, roda a vinheta e vamos começar. Todo mundo sabe a situação do Santa Cruz, né? Todo mundo sabe como o Santa Cruz se encontra no momento do campeonato, situação dificílima. Já fiz uns 3 vídeos essa semana aqui, explicando situações, contas, matemática, o que precisa para voltar a sonhar. O que também trouxe contas que selam o rebaixamento. O Santa Cruz pode cair já amanhã, após o jogo do Floresta contra a Tombense. Já pode ser rebaixado, se não fizer o papel de casa hoje. Mas é mais um pré-jogo, tenho que vir falar sobre as equipes, tenho que vir falar sobre o Santa Cruz e também sobre o Altos. Então, vamos lá. O Altos fez 15 jogos na competição, com 4 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Marcou 16 gols na competição e sofreu 17. O Altos vem de vitória contra o Floresta na última rodada, fora de casa. É o sétimo colocado do grupo no momento, com 18 pontos. E se o Altos venceu o jogo hoje, se ele venceu o Santa Cruz hoje, ele escapa do rebaixamento matematicamente. Por isso que esse jogo de hoje também é muito importante para o Altos. Porque se vencerem, estão livres do rebaixamento e ainda se colocam na briga pela classificação. Além de se livrar do rebaixamento, é claro. Por isso o Altos também vai vir com tudo hoje. Não vai ser um jogo fácil. Vão vir com tudo para cima da gente, para tentar vencer o jogo. E buscar os objetivos dele no campeonato. O Altos vai ter dois desfalques hoje para o jogo contra o Santa Cruz. Que são o goleiro Mondragon, que se machucou contra o Floresta. Aquele mesmo Mondragon, que já jogou no Salgueiro, daqui de Pernambuco. E também Lucas Campos, que levou o terceiro amarelo e está suspenso. Ambos titulares. Lucas Campos faz parte de um quarteto lá do ataque do Altos. E Mondragon também é titular e um goleiro experiente, querendo ou não. São os desfalques do Altos para essa partida de hoje. Já o Santa Cruz é isso que sabemos, né? Temos que vir falar os números, mesmo sem querer. Números bem ridículos que nos colocam nessa situação. O Santa Cruz fez 15 jogos na competição com apenas duas vitórias. Cinco empates e oito derrotas. Oito derrotas. Toda vez que eu venho fazer o pré-jogo aqui do Santa Cruz, eu fico impressionado com o número de derrotas do Santa Cruz. É impressionante. Como é que em 15 jogos o time perde oito. Mais da metade do jogo o Santa Cruz perdeu. Eu fico impressionado. Eu sei que já falei muito sobre isso, mas é impressionante, velho. O time do tamanho do Santa Cruz, que foi sensação da Série C do ano passado. E está passando por essa situação de agora tem oito derrotas na competição. Merece estar onde está. O Santa Cruz merece ser rebaixado. Se o futebol fosse merecimento, o Santa Cruz merece ser rebaixado. O Santa Cruz marcou nove gols até agora e sofreu 15. É o décimo colocado, como todo mundo já sabe, com apenas 11 pontos. Há cinco pontos de sair do Z2. E é isso. Agora nós vamos para a provável escalação do Santa Cruz para hoje. Como todo mundo sabe, também já trouxe alguns dias essa semana. Teremos problemas no meio campo. Jogadores suspensos. No caso de Maicon Lucas e Vitinho estão suspensos. Tarsísio é dúvida para o jogo, como eu também trouxe em outros vídeos. Teve aquele machucado no pé. É dúvida, mas pode vir para o jogo. Lele também pode pintar nesse time aí. Quem estava treinando ontem também com o grupo foi Augusto César. E como nós não temos muitas opções no meio, também pode pintar numa loucura de Roberto Fernandes. Pode pintar no time, mas acredito que não. Então o time provável com esses desfalques é esse. Jordan, Lucas Rodrigues, William Alves, Breno Calisto. Leonan, no meio, provavelmente com os desfalques deve ir Caetano, Tarcísio ou Rondinelli, se Tarcísio não estiver apto para o jogo. Já Ilson e Levi, e no ataque, Pipico e Wallace Pernambucano. Então é isso, pessoal. Vamos mais com o Lucas, que faz a função. Então Caetano realmente deve ir para o jogo com Rondinelli ou Tarcísio. Esperamos que Tarcísio. Então o meio campo deve ser esse mesmo. Caetano, Tarcísio ou Rondinelli. Levy e Jailson. O ataque é o mesmo que já vem atuando em alguns jogos. Pipico e Wallace Pernambucano. General no banco, mais uma vez. Não ajudou desde que chegou. E é isso, não tem mais o que falar não, pessoal. Já falei em outros vídeos aqui. O único resultado que interessa é a vitória. E o único resultado que me interessa não é só o nosso. É também o do Floresta, que joga amanhã contra a Tombense, lá em Minas Gerais. O resultado que precisamos é a vitória do Santa e a derrota do Floresta. Ponto. Ponto. Para continuarmos vivos na competição. Se o Santa Cruz empatar hoje, praticamente cai. Porque vai ficar faltando... Mesmo que o Floresta perca, vai ficar faltando 5 pontos em 6 que vamos disputar. É só um milagre. Então, se o Santa Cruz quiser se manter vivo. Se o Santa Cruz quiser continuar brigando contra o rebaixamento. O resultado hoje é vitória sobre o Altos. E amanhã, secar com todas as nossas forças do Floresta. Ser Tombense desde pequenininho. Não tem mais o que falar. Todo mundo sabe. Quem acompanha o Santa Cruz sabe a situação. O Santa Cruz se colocou nessa situação, como eu falei anteriormente. Se for por merecimento, o Santa Cruz merece cair. Se fosse um programa musical feito naquele The Voice. Que ali é merecimento. Quem canta melhor fica. Quem canta pior sai. Se fosse assim por merecimento, o Santa Cruz merece cair. É 8 derrotas. São 8 derrotas em 15 jogos. O Santa Cruz perdeu mais do que todo mundo. E o Santa Cruz é o maior time do grupo. Junto com o Pai Sandu. E na lei MC está nessa situação. Culpa totalmente do ProSanta. Se o Santa Cruz cair, a vida de Joaquim vai virar um inferno. Ele já sabe. Com certeza ele já sabe. Porque seus aliados todos já foram embora. Mário Godoy, que fazia parte da chapa dele, foi embora. O vice-presidente dele foi embora. André Frutuoso. E só ficou ele. Se o Santa Cruz cair para a Série D, a vida de Joaquim vai virar um inferno. A torcida não vai perdoar. Todo mundo sabe. Então é isso, pessoal. O vídeo hoje foi esse. Quem gostou, já sabe. Dá o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E vamos torcer, pelo amor de Deus, a vitória de Santa Cruz hoje. Para criar uma esperança. Porque se Santa Cruz vencer hoje, querendo ou não, vamos ficar a dois pontos do Floresta. Já vamos ficar a dois pontos do Floresta. Esperando eles jogarem amanhã. Amanhã, meu filho. A gente vai secar tanto, mas tem que vencer hoje. Se não fizer o dever de casa hoje, não adianta de nada. Então, 5 da tarde, vai passar na bande. Todo mundo torcendo. Veste camisa. Bota bandeira. Mesmo que não mereça o Santa Cruz, não merece a nossa torcida no momento. Mas temos que apoiar. É nosso clube do coração. Então, façam aí. Bota bandeira na grade, no sofá. Bota camisa. Faz tudo aí. Manda energia positiva. Que a gente tem que ganhar hoje. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.